Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar um pouquinho desse Real Madrid-Granada 2x0, jogo controlado. A diferença técnica, tática do Real Madrid pro Granada é muito grande, muito, muito, muito grande. Pra Indias, acabou com o jogo, cara, o passe do Cruz. O primeiro gol foi isso. Sacanagem. Cara, e também vou falar do Afonso Davies e do Mbappé. Primeiro vai agora, vou falar agora da análise do jogo rapidinho. Depois vai entrar a parte do... falando de Davies e Mbappé, belezinha? Vamos lá, cara. Algumas coisas. Esse 4-4-2 aqui tá bem liso, tá bem legal de ver, tá bem... Tá bem... a movimentação tá muito boa. Rodrigo um pouco mais solto na posição dele. Pessoal, o Vinícius Júnior quando voltar é banco. Meu amigo... Tá muito longe, cara. Mas o time tá bem, o time tá muito bem. Agora, rapaziada... Pouco vai se falar. Pouco mais vai se falar. Aliás, duas coisas que pouco se falam. A temporada do Cavarral. Jogando muita bola. E isso, cara, é muito ponto da diretoria. A diretoria é a que mais acredita no Cavarral. O Ancelotti já queria um lateral direito novo aí. Já faz um ano, um ano e meio. E a diretoria vem bancando total confiança em Cavarral. E ele tá jogando muita bola. A temporada, o primeiro tempo dele foi muito bom também. Segunda coisa. Partidaça. É porque... Esse negócio de só faz cor. Partidaça do Valverde, cara. Ele com o Kroes ali lado a lado. E, cara, de verdade, confirma muito a minha tese. Que tipo... Você tem Brian Dias. Brian Dias do lado. Bellingham do outro. Rodrigo e José Lu. O Rodrigo se movimentando. Ou seja, todo o peso de criatividade sai praticamente total... Sai praticamente tudo dos ombros do Valverde. E é ele e o Kroes no meio campo. A criatividade tá o quê? Nos dois meias? Nos dois atacantes? Obviamente ele aproxima. Obviamente ele participa da construção. Mas do decidir, do criar, sai muito dos ombros dele. E ele fez uma partida hoje taticamente imoral. Lado a lado ali com o Kroes. Bonitinho. Sólido. Recuperando as bolas. Marcando alto. Cara... Hoje o Valverde foi um... Foi um operador silencioso no campo, cara. E o Kroes, imoral, né? O passe dele pro primeiro gol é um negócio de louco. É só ele que é capaz de fazer um passe desse, velho. Só ele. Aí o Brian Dias entrou e finalizou muito bem. O Brian Dias, ele tá vivendo alto. Tomara, cara. O que eu falo pra vocês, pode pra perguntar pra qualquer torcedor do Mila. O Brian Dias, eu até comento no outro corte, que ele vivia altos, muitos altos no Mila e baixos, muito baixos. Já falei várias vezes. Ele vinha aqui, ó, alto. Alto no Mila. Jogando muito. Aí ele começa a cair. Cair, cair, cair. Aí ele cai tanto que ele vai pro banco. Aí ele tá aqui no chão. Aí ele vai entrando. Entra bem um jogo. Entra bem dois jogos. De dois jogos. E volta. É titular, titular, titular. E vai... Será que ele vai manter esse nível de... De... De performance? Se manter é um reforço. É um baita reforço, aliás. Jogou muito bem hoje. No segundo gol, ali, um belo passe do Josielu pra ele. Ele conseguiu ganhar do defensor. Cruzou. O Bellingham finalizou. E na sobra, o Rodrigo. Você vê, ó, o Rodrigo. A zica saiu, rapaziada. A zica saiu. Porque se fosse na época que ele tava zicado, o chute do segundo gol, o goleiro teria defendido. Entendeu? Então, cara, a movimentação tá muito boa. O Granada é um time muito fraco, gente. É um time muito fraco. É um time muito, muito fraco. Não é à toa que ia achar o Lanterna, né? O Granada é um dos Lanterna. Aperte o Palmeirinha. Ó. Uma vitória, quatro empates e... Dez derrotas. Junto com o Palmeirinha. Piores defesas do campeonato. 35 gols, 37 gols. É um time que realmente, se não cair, já é um milagre. É o Madri vence. Volta a liderança, né? O Girona ganhou hoje de virada do Valência. É o Madri também. Próximo jogo é um belo teste. O Betis tá bem na temporada. O Betis, eu acho, não perde há 5, 6 jogos na La Liga. Desses 5, 6 jogos, ganhou 4 ou 5. O Isco vem jogando muita bola, por incrível que pareça. Chegou como free agent. E contra o Betis, vai ser um belo teste pra gente ver esse Real Madrid aí. Um Real Madrid diferente. Mas o 4-4-2 tá muito liso. O time tá jogando bem. A zaga tá mais sólida. Obviamente, é difícil você jogar contra o Granada. Mas Bellingham bem. Brian Dias, acabou agora de entrar o Sebagios ali no lugar do José Lu. Ou seja, eu acho que ele deve trazer ali o Bellingham pra perto do Rodrigo. Tá mais controlando, gente. Aqui o Real Madrid tá mais controlando. E mais 3 pontos e vitória do Bernabéu. O próximo corte agora é falando de Davis e de Mbappé. Tamo junto. Salve, rapaziada. Cara, eu tô gravando aqui, ó. Vocês podem ver aí. 15 minutos antes do jogo do Real Madrid começar contra o Granada. Depois eu só colo. Análise do jogo em primeiro. Depois a gente fala das notícias do Real Madrid. Enfim, rapaziada. Davis, Mbappé e também um negocinho do Nico Irmes. Belezinha? Vamos lá, rapaziada. A relevo soltou algumas coisas de algumas movimentações de mercado do Real Madrid. Aí aqui fala, o Real Madrid considera a assinatura do Davis como muito avançada. Vamos fazer a junção da mídia espanhola e da mídia alemã. Segundo aqui o Plettenberg, que é um cara que ultimamente é muito confiável de Baia, ó. Davis e o Baia estão conversando sobre a renovação, né? Mas as conversas são complicadas. Se o Baia sentir que ele não vai renovar, o jogador vai ser vendido no próximo verão. Então, o Kerry Hall, que é outro bom repórter do Baia, falou que o Baia tem um grande problema, um grande desafio que é renovar com o Davis porque o jogador está muito excitado com o interesse do Real Madrid nele. Vai ser uma briga. É, cara, é difícil você falar que o Real Madrid considera avançado. Cara, nesse mundo de meu Deus, o que eu acho isso aqui? Talvez o Real Madrid, o empresário do jogador já venham trabalhando no bastidores. A gente sabe que o Davis é um jogador que o Real Madrid gosta muito, o Calafate adora. Aliás, o sonho molhados do Calafate é Davis de um lado e o Reece James do outro. O Davis é mais fácil que o James. E, cara, próximo, meio do próximo ano, num ano de contrato, o Baia não vai querer perder ele de graça. Vamos ver como é que vai ser o Baia. Gente, eu vou falar pra vocês, o Baia vai lutar aqui. O Baia vai lutar. O Baia vai... O que eu falo que é o lutar? Oferecer pra ele uma bela renovação. Cinco anos de contrato, um dos maiores salários do elenco, porque o Baia sabe que outro Davis por aí não é qualquer um. Por exemplo, se o Baia vende o Davis, aí pega quem? Estupinã? Theo Hernandes? É complicado, velho. O mercado aí de... Principalmente o mercado de lateral não tá muito fácil. Entende? Você vê o Milan. O Milan, doido pra um reserva do... Pro Theo Hernandes, tá indo buscar o Juan Miranda no Betis. Então é complicado. Segundo aqui, fala que o Real Madrid considera até bem avançado o Davis. Eu não vou falar muito de encaixe, não, porque a ABC vai cair bem no Real Madrid. Porra, o Davis no Real Madrid vai... Quem é um lunático vai falar que não vai... É mal. Não vai dar certo o Davis no Real Madrid. Quem vai falar isso, minha família? Fala pra mim. Fala pra moar. Enfim, Mbappé. Real Madrid está preparando uma oferta para o Mbappé no começo de 2024. Real Madrid e Mbappé de novo. Cara, eu acho que vai ser em 2029. Ainda vamos estar falando do Real Madrid negociando com o Mbappé. Enfim, ó. Real Madrid aprendeu sua lição do caso passado. Gente, só relembrar. O Real Madrid achava que tava contratado. Tava contratado, o Real Madrid achava. Aí, ele ligou pro Florentino Pérez e falou, Florentino, já era, vou renovar com os caras. Foi basicamente isso que aconteceu. Ó, se o Mbappé quer se juntar ao clube, ele vai ter que assinar a oferta, o pré-contrato, que vai ser preparada imediatamente. No entanto, eles vão para outros alvos. Nessa matéria aqui da relevo, fala ainda mais que, tipo assim, se dessa vez não acontecer, já era. Real Madrid vai fechar as portas pra ele e, tipo assim, o PSG, o que é que o PSG fala? Tamo de boa. Porque ele abriu muito a grana que prejudicaria o PSG no fair play financeiro. O Mbappé abriu mão pra poder jogar. Financeiramente falando, obviamente, você tem um baque, o PSG fala que não, mas vai ter um baque. É normal. O PSG tá mais aliviado. Mas, cara, obviamente o PSG quer renovar com ele e, cara, contratar Colomone, Debele, montar todo o time, fazer toda uma, como eu posso falar, um coletivo ali pra ele, já é muito sinal que querem jogar pra ele, querem fazer um time pra jogar pra ele. Se ele vai renovar ou não, apenas vai dizer. Cara, mas falar de Mbappé e Real Madrid é cansativo, cara. Se for pra acontecer, vai acontecer. O que eu acho hoje tá 50-50. Ó, Real Madrid estava interessado no Nico Williams e até encontrou com o seu agente, né, conversou com o seu agente. O movimento não aconteceu porque o Real Madrid queria pegar ele de graça. Algo que o Nico não aceitou porque ele quer que o Bilbao receba um valor. E ele acabou de renovar com o Bilbao. Dizem que a multa é 50, 60 milhões de euros. O Real Madrid não vai pagar nem perto disso, eu acho. O Real Madrid pagaria, se precisar, 40 milhões de euros. 30, 35, eu acho. 40 com bônus. Eu acho que o Real Madrid pagaria isso aí. O que eu falava, tá aí, ó. Só o Real Madrid já querer contratar o Nico Williams já é um sinal do que eu falava na janela. Além do 9, um cara ali pra jogar nas duas pontas, que também pode quebrar um galho pela direita, apesar de ser muito mais pela esquerda, também faltava pra dar um pouco mais de profundidade pro elenco. Ah, você, o Brian Dias tá jogando muito, mas o Brian Dias é isso, cara. Ele no Milan fazia, no Milan tinha esse sequência de 5, 6 jogos imorais, quem lembra? problema depois que ele oscila. Vamos ver se o Brian Dias consegue manter um nível bom. Mas, obviamente, o Nico Williams de graça, se o Real Madrid consegue esse movimento aí, porra, seria imoral. Agora, realmente, ele tem um senso de lealdade com o Bilmao muito grande. E, cara, agora, duvido muito que algum time no mundo, cara, ele vai ter que jogar, duvido muito, talvez seja pesado demais, mas eu tenho muito pé atrás e se algum time do mundo vai pagar a multa dele. Eu acho que ele não vale muito a multa. Agora, 35, 40, 45, 40 ali, eu acho que alguém aparece pra comprar ele. Agora, a multa, 60, 50, hum, eu acho difícil, cara, eu acho que o Real Madrid deve achar caro, belezinha?